Aqui, eu já fiz agora a instalação da caixa acústica, a ligação do cabo de comando, estava aqui identificado, que a gente tinha tirado para fazer a substituição, já foi testada a caixa, agora eu vou fazer um teste de som aqui, vou fazer uma manobra na boteira de inspeção, para que apareça aqui os dizeres na caixa acústica, o som. Então, o teste já está concluído, o sistema está funcionando, o sistema Advox da Adtec está funcionando, agora é só fazer a fixação da caixa aqui na cabina e está tudo ok, perfeito? E aí